Mas agora eu vou falar com você que está aí acompanhando aqui em casa. Hoje nós vamos conhecer uma arte belíssima, feita com arames e alumínio. São as árvores bonsai, verdadeiras obras de arte. E além de toda elegância e leveza de uma arte como essa, o bonsai simboliza o desejo de prosperidade e equilíbrio, sendo uma ótima opção para presentear quem a gente ama. Vamos conhecer esse trabalho. Você já ouviu falar do bonsai? Esta palavra de origem japonesa significa árvore em bandeja. E a Valesca decidiu fazer uma releitura desta técnica milenar que surgiu lá no Oriente com esculturas produzidas com arame de alumínio e fios de cobre. No ano passado, durante a pandemia, eu estava passando uma rede social e vi uma arvorezinha de arame. E foi amor à primeira vista. Fiquei louca naquela arvorezinha, só que não tem curso na internet para isso. Aí eu fui aprendendo sozinha. E no começo eu fiz com arame galvanizado. Arame galvanizado é muito duro. Mas só as ferragistas estavam abertas, porque ferragista é serviço essencial. E aí, depois que voltou a abrir as lojas, eu encontrei o arame de alumínio, que ele é bem maleável e tem de várias cores. Valesca conta que um dos principais desafios para desenvolver esta técnica com arames foi encontrar um jeito de se capacitar e obter informações sobre como dar forma às esculturas. Não foi fácil. No começo não foi fácil, porque era bem limitado. Os únicos vídeos que eu achei sobre o assunto são da China. A pessoa falando em chinês, eu não entendi nada do que ele estava falando. Eu tentava só visualizar a mãozinha dele trabalhando. E foto. Foto e alguns vídeos curtíssimos, vídeos de 10 segundos. Geralmente a pessoa não quer ensinar mesmo, não joga o curso na internet. Então, eu pausava o vídeo várias vezes para ver aquela cena de como é que ele fazia aquele trabalho de mão. Uma das principais características do bonsai é a preocupação estética, que deve revelar nas pequenas árvores a própria forma de quando ela se encontra em seu ambiente natural. A Valesca traçou até alguns formatos mais tropicais, com florestas e coqueiros, e trouxe essa referência para seu trabalho. Tem um padrão de bonsais, parece que são 22 formas de bonsai. Alguns, por exemplo, bonsai hankengai, bonsai kengai, bonsai shokan. Cada um é um tipo de árvore diferente. Então, eu procurei fazer esses tipos de árvores. Por exemplo, esse aqui é um hankengai. Esse aqui é um shokan. E por aí vai. Esse aqui é um kengai. E aí, baseado nesses modelos de bonsai, eu fui inventando a minha técnica. Essa aqui, por exemplo, é uma técnica minha, porque aí eu misturei o alumínio com miçanga. Tem até gente que faz, inclusive fora. Eu só vi uma pessoa que faz fora. Mas aí, essa técnica eu desenvolvi. Sabendo da dificuldade de encontrar cursos para o desenvolvimento desta arte com arames, a Valesca pretende, em breve, lançar um curso para compartilhar suas técnicas. Ainda está em fase de implantação o curso. Eu não sei se eu vou lançar ele no Hotmart, no YouTube, se vai ser pago, se vai ser gratuito, mas ainda está em fase de implantação. E eu vou colocar no Instagram assim que estiver pronto. Foi por volta do ano 700 a.C. que os chineses começaram a desenvolver uma técnica especial de cultivo de plantas em pequenas bandejas. Mas, com a Valesca, essa arte foi adaptada para esculturas em arames. Mas o significado de presentear alguém com este bonsai ainda continua o mesmo da antiga tradição. A tradição japonesa do bonsai diz o seguinte, que quando você dá um bonsai de presente, é sinal de respeito para essa pessoa. E a pessoa que está recebendo aquele presente em casa, ela está recebendo dentro da casa dela abundância, prosperidade, felicidade. E é um presente com um significado imenso. E é por isso que me toca tanto essa arte. Cleide, tudo bem? Só para agradecer a presença da equipe, de vocês, aqui em casa, fazendo essa reportagem, eu presentei o programa com o meu bonsai e o meu respeito para vocês. Valesca, ó, linda, viu? Lindo o seu trabalho, artista mesmo. E, ó, a Cleide não está aqui hoje, mas eu estou aqui em nome da Cleide recebendo esse presente, em nome de toda a equipe do Aqui em Casa, recebendo esse presente, esse respeito, né, que simboliza prosperidade, equilíbrio. Eu tenho certeza, ó, já vou abrir aqui o presente. Estou ansiosa, estou ansiosa para abrir o presente que a Valesca mandou para a gente. Ai, lindo demais esse bonsai, talentosa. E já tem um lugarzinho aqui que a gente já preparou, um lugarzinho aqui no programa, aqui na nossa casa, para colocar esse bonsai maravilhoso, especial. Bora comigo ali, ó, você que está em casa acompanhando esse trabalho lindo aqui no programa, bora comigo, bora comigo, que já tem um lugarzinho para o bonsai. Ele vai ficar aqui, ó, e nós vamos sempre lembrar, viu, Valesca, desse respeito que simboliza esse bonsai. Vamos sempre lembrar do seu trabalho, que é tão especial. E claro, claro que nós vamos também sempre pedir a bênção do Pai Eterno para você continuar com esse trabalho lindo, levando esperança, prosperidade e também muito respeito que o mundo está precisando, né, que as pessoas se respeitem. Valesca, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e obrigada pelo presente em nome de toda a equipe aqui do programa aqui em casa, tá? Deus abençoe sempre.